Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai É o swing do negra É bom demais, é bom demais Quando me vê na rua as novinhas Aventura atrás Elas gritam, elas gritam Quando me vê na rua as novinhas Quando me vê na rua Se morar em Com as novinhas que o Tony é bom demais Chefe é chefe né pai Quando me vê na rua as novinhas Aventura atrás Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Comentou com as novinhas que J.R. é bom demais É bom, hein? É, não é? É sim Olha, velho, tá que você é só mafiado É, tô de farra, vem voar em Londra Simbora, segura aí, Doni Comentou com as novinhas que J.R. é bom demais Comentou com as amigas que J.R. é bom demais É bom demais Quando me vê na rua as novinhas vem tudo Às vezes elas gritam Quando me vê na rua as novinhas vem tudo Elas gritam Elas gritam Quando me vê na rua as novinhas vem tudo Comentou com as amigas que J.R. é bom demais J.R. é chefe, né pai? J.R. é chefe, né pai? Quando me vê na rua as novinhas vem tudo Atrás J.R. é chefe, né pai? J.R. é chefe, né pai? Os caçafas é bom demais J.R. é chefe, né pai? Chegou, chegou! As novinhas vem tudo J.R. é chefe, né pai? J.R. é chefe, né pai? É suíde! É suíde! É suíde! Hoje eu tô com a insônia da molesta Hoje aqui, viu? Simbora aí galera vai Perdi o sono outra vez E já são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka Eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado Depois das horas já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única, é única Esse meu desfrazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz querer viver É o que me faz querer viver Que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje é viva a plagação Que nós tá roeiro Desde o som bater, nem nem Até a polícia chegar Se perder pra baixar, vamos pra outro E solta esse cabelo e vem Que hoje é viva a plagação Que nos tá roeiro Até a polícia chegar Se perder pra baixar, vamos pra outro lugar Se perder pra baixar, vamos pra outro lugar Se perder pra baixar, vamos pra outro lugar Sertão de Parra, 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 vamos pra outro lugar E faz querer quem faz querer viver E faz querer viver Que tudo é passageiro Se perder pra baixar, vamos pra outro Sertão de Parra, vamos pra outro E vem Que hoje é viva a plagação Nessa polta Que nós tá roeiro Desde o som bater, nem nem Até a polícia chegar Se perder pra baixar, vamos pra outro Só que esse cabelo e vem Que hoje é viva a plagação Até a polícia chegar Se perder pra baixar, vamos pra outro lugar Se pedir pra baixar, vamos pra outro lugar Se pedir pra baixar, vamos pra outro lugar Jatinha na baseira, te bora o meu bateira, Jatinha Bora, torre, motorista, meu bateira Jatinha na baseira, te bora o meu bateira, Jatinha Eu tô bebendo mais e amando menos, viu? E amar tá foda Depois que ela me deixou Bordei o meu comportamento Não ligo mais pra ser casa Não sei o que é sofrimento Por causa dela eu comecei a beber Por causa dela eu aprendi a viver E hoje eu vou ligar pra ela Só pra agradecer E aí, 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 aí Porque agora eu tô solteiro Porque a sere mulher Eu tô bebendo mais E a mão no meio eu já peguei E ela ficou sabendo Eu tô bebendo mais Porque agora Jota cega na maçã Eu tô bebendo mais E a mão no meio eu já peguei E ela ficou sabendo Eu tô bebendo mais Depois que ela me deixou Bordei o meu comportamento Não ligo mais os pés em casa Não sei o que é Os caçapadas Mas eu Por causa dela eu aprendi a viver Por causa dela eu aprendi a viver E hoje eu vou ligar pra ela Só pra agradecer Porque agora eu tô solteiro Já sere mulher Eu tô bebendo mais Eu já peguei a minha dela E ela ficou sabendo Eu tô bebendo mais E a mão no meio eu tô solteiro Já sere Eu tô bebendo mais Eu já peguei Eu já peguei E a mão no meio eu tô solteiro E a mão no meio eu tô solteiro Porque agora eu tô solteiro Acho que eu serei mulher Ela também é bagaceira Já foi o tempo que mulher ficava em casa de bobeira Ela também é bagaceira Bebe sábado e domingo E segunda a sexta-feira Ela também é bagaceira Já foi o tempo que mulher ficava em casa de bobeira Ela também é bagaceira Bebe sábado e domingo Segunda a sexta-feira Ela também é bagaceira A mulher também é bagaceira Moinha Repertório novo do Tony Farra Simbora, Londra Machuca É Tony Farra ouviu Já foi o tempo que mulher ficava em casa de bobeira Ela também é bagaceira Ela também é bagaceira Bebe sábado e domingo E segunda a sexta-feira Ela também é bagaceira Olha o swing Acertei, acertei Vai, Bexigão E nos tempos de hoje Não é com a chavão Já tá assando E tá com tudo Botando pressão E o otário Foi ficar se engavando Achando que a mulher Ficou em casa E quando eu E nos tempos de hoje E não é com o outro E tá com tudo Ligo Maia Produções Valeu Maia DJ Benção J.R. Gravação Já foi o tempo que mulher ficava em casa de bobeira Ela também é bagaceira Bebe sábado e domingo Segunda a sexta-feira Ela também Já foi o tempo que mulher ficava em casa de bobeira Ela também Hoje, segunda e sexta-feira Ela também é bagaceira J.R. 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 Mas tem noite que eu não durmo só por causa dela Se acosto sozinho, procuro por ela O que será que tá acontecendo com meu coração? E quando sai, sempre estou com ela E todo final de semana eu vejo o beijo dela Isso deve ser sintoma de paixão Mas quando estou com ela, eu fico leve e solto O meu mundo gira, gira, eu fico muito louco Sou o cara pra ela, o que ela deseja Traz ela pra minha bandeja Oh, 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 agora eu tenho dona Oh, 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 tô chegando vagazinho Oh, 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 isso já tá virando zona Acabando o mundo e tá zumbando e de corona Oh, 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 agora eu tenho dona Vai, vai, a minha loura é a corona O escarça-farra já tá virando zona Acabando o mundo e tá zumbando e de corona Cê torna em farra, o bimbo em alana E a minha loura é a corona E faz três noites que eu não dormo só por causa dela Se acorda só sem tensão sujão É, o que será? Cadê tome, cadê tome sujão? Quando saio com os amigos, sempre estou com ela Todo final do centro Eu vejo o beijo dela O quê? Já sei Isso deve ser sintoma de paixão Mas quando estou com ela, eu fico leve e solto O meu mundo gira, gira, eu fico muito louco Sou o cara pra ela Joga a mão pra cima que tá tomando cerveja Oh, 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 agora eu tenho dona Oh, oh, a minha loura é a corona Oh, oh, isso já tá virando zona Acaba não Cheio o tom Oh, 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 agora eu tenho dona A minha loura é a corona Oh, oh, isso já tá virando zona Acaba não, mudou e traz um balinho de corona Oh, 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 agora eu tenho dona Baixinho, baixinho, baixinho Embaixinho, embaixo Galera, essa aqui é a minha música de trabalho O nome da música é minha loura é a corona, beleza? Agora pra ficar bonito Vou fazer um vídeo agora, postar no Instagram Pra divulgar essa cidade maravilhosa Divulgar um pouquinho esse povo maravilhoso daqui da Landa Que é uma sensação imensa Agora é o seguinte Pra esse vídeo ficar bonito Eu quero ver todo mundo levantando as duas mãozinhas pra cima Só quem tá solteiro Levanta as duas mãozinhas pra cima E balança pra lá e pra cá Balança pra lá e pra cá Assim, eu disse Oh, 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 agora eu tenho dona A minha loura é a corona Oh, 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 isso já tá virando zona Acaba não e traz um balinho de corona Oh, 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 agora eu tenho dona E traz um balinho de corona Oh, 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 isso já tá virando zona Acaba não e traz um balinho de corona Eu vou até gravar um vídeo com a galera agora Diretamente de Ailandra E aí, galera Olha essa galera Vamos cantar! Só vocês, só vocês, vai! Hoje eu vou pagar de doido E doem balão desse trem E aí, quando eu falo E aí, você diz aí também E aí, e aí, e aí, e aí Isso é a banda Estrela Maçãs Oh! Tô do parede Cê é dona em farra, viu minha landa É farra, porra E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí, é o menino do interior E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Segunda-feira é sempre complicado Sempre que passo para eu lembro de você E a semana inteira não tem bebedeira Não saiu de casa esperando Mas você sabe que não, não, não Que não vai voltar Mas a semana passou FDS chegou FDS quer dizer Saudade de chamar ou beber Vou farrar e esquecer ou vou te Feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer Fim Saudade de você Saudade de chamar ou beber Vou farrar e esquecer ou vou te Feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer Segunda-feira é sempre complicado Na sua casa do caminho do trabalho Sempre que passo para eu lembro de você E a semana inteira E a semana inteira E a semana inteira volteiro pra mim Fazendo show Hoje que mów Amor, bebê Bora, Marcelo, estourado Vem o Léo Miranda aqui na Zé Se bora, rapaz Olha o Léo Miranda aqui, é nóis É nóis, seu Doninho Bora Se segura, seu Doninho, que eu cheguei Cheguei pra botar boneco Bora aí, bora Agora vai Segunda-feira é sempre complicado Vai Quem sabe que eu tô aí, mas eu Vai se preparando que eu não vou ter paciência Não vou deixar barato, não vou fingir que não rir Eu já fiquei sabendo de outras loucas por aí No copo de cerveja Ofereceu aquela moça Não reia não, não reia não Não reia me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ele Se quando um beijo, a morde a boca dele Fala, a mexeira, não ouvi Como faz com ele É tudo o que eu preciso É saber se você faz amor comigo Se quando um beijo, a morde a boca dele Fala, a mexeira, não ouvi Como faz com ele É tudo o que eu preciso É saber se você faz amor comigo Vai se preparando que eu não vou ter paciente Se acha que eu não sei o que é pra não Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de outras loucas por aí Meu papo de cerveja, com delicadeza Ofereceu aquela moça Perdão, perdão Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como eu faço com ele Se quando um beijo a morte é a boca dele Falar besteira no ouvido E como eu faço com ele É tudo o que eu preciso Saber se você faz amor comigo Como eu faço com ele Se quando um beijo a morte é a boca dele Falar besteira no ouvido Como eu faço com ele É tudo o que eu preciso Se você faz amor comigo Cada mãe é a produção, gêmea, gêmeo Meu abraço ao prefeito Marcelo Rodrigues Meu prefeito do Mara Meu vice, meu senha Beijo, meu coração, você, obrigado Meu prefeito do Mara Valeu, Marcelo Rodrigues Simbora, meu safoneiro Bota a safona pra falar Simbora, simbora, simbora Cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Baqueiro sem cavalo Não derruba no chão Eu sei você não dá né Chama na espora, baqueiro Em nome da Estrela Bravação É Tony Forra Vivo E começou a vaguejade E a galera acompanhou E já é quase madrugada Ainda não peguei foi nada Só pensando em te ver Eu até levei cansaço E quase toda mulherada Procurei novo amor Hoje aqui nada deu certo Mas do que levei eu zero O louco do que falou Oh, 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 oh Quem sabe que eu tô ali, meu povo? E cachueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não Vaqueiro sem cavalo Não derruba a boca no chão Eu sem você não E cachueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba a boca no chão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo Mas que forró, que forró, que forró Forró de vaguejado Diploma e sua vaguejade E a galera acompanhou Para nascer o técnico de oficiar E eu até levei cansado E quase toda mulherada Pra morrer no vapor J.C.E. Hoje tá amarrado Oh, louco Hoje tá solteiro, é vegan Oh, 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 oh Homem É zero bom E cachueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba a boca no chão Eu sem você não E cachueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba a boca no chão Eu sem você não dá não Meu prefeito Marcelo Rodrigues Jotinha É por isso que eu digo A verdade dói A ilusão machuca Beste é um homem que troca a sua princesa por uma puta Relaxa aí, pai Cê tô de forra, vivi aí, né? E a gente briga e separa A gente separa e volta Eu que apoiava a chora Sempre rolou o adé E falando da minha vida Cheio de senheira de beira Que saiba aí Mas eu não viro sem você Ela me conheceu, cachorro Primeiro show e a ilha desse jejum Ela me conheceu, cachorro Que saiba aí Mas eu a pão dela perdoa Eu sou o agro-mundo Oh, canela grossa A carne é poder doce Eu sou o agro-mundo Já tinha na matéria Já Simbora, minha porra Setor de forra, o menino interior Em nome da estrela, o aboço E a gente briga e separa A gente sempre volta Eu levantava na cara Sempre rolou o adé Falando da minha vida Cheio de senheira de beira Mas eu não viro sem você Ela me conheceu, cachorro Se a padeira não pormia assim Mas eu não viro sem você Ela me conheceu, cachorro Se a padeira não pormia assim Mas eu a pronta Ela perdou Eu vou pegando Essa história, ela é a dama Mas eu a pronta Ela perdou Eu vou pegando Todo mundo Essa história, ela é a dama E eu sou Eu sou o grande Pega a porta E a gente briga e separa A gente separa e volta Eu levantava na cara Eu que apanho na chora Sempre rolou o adé Falando da minha vida Cheio de senheira de beira Mas eu não viro sem você Ela me conheceu, cachorro Se a padeira não pormia assim Mas eu não viro sem você Se eu não me visse Ela me conheceu Quem sabe aí Mas eu a pronta Eu vou pegando Olha essa história A rocha, rocha Vai A rocha que a negona gosta Essa história, ela é a dama Eu sou o vagabundo Muito Vamos embora, meu povo Simbora, meu povo O forrozinho vem bom De quatro e quinze Vem falar comigo Diz que eu tô sumindo Eu respondi, pois é Aqui tá tudo bem Eu tô do mesmo jeito Com os mesmos defeitos A diferença que alguém Mas que bom que você perguntou Só demorou um pouco pra me procurar Eu já sabia que seu lance ia acabar O que começa errado nunca vai durar Por quê? Olha o que você fez Espera, meu grande amor Hoje é só mais um ex Se foi do amor Por que não quis continuar? Se lascou, não foi? A mulher pegou o WhatsApp A merda, não foi? Se foi do amor Por que não quis continuar? Já tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou Desligar Você toma o fogo e o veneno na Paraíba Diz que eu tô sumindo Eu respondi, pois é Aqui tá tudo bem Tá tudo bem Eu tô do mesmo jeito Com os mesmos defeitos Mas que bom que você perguntou Só demorou um pouco pra me procurar Eu já sabia que seu lance ia acabar O que começa Quem tá apaixonado Joga a mão pra cima Olha o que você fez Você me ligar Será meu lembro Hoje é só mais um ex Nunca deu certo ou dividir Tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou Meu prefeito Marcelo Rodríguez Prefeitura Municipal de Alianço Um abraço amigo, meu amigo Paulo Rolim Agora eu quero ver Todo mundo doido Todo mundo doido E a Tony Farral e o Belandre Que Vai, vai Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar E aí? Só o que deu errado Deixa eu te contar E eu do cinema E meus amigos Abamado Eu tô amando o sorvete E pois é meu amigo É melhor mexer com o figado Do que com o coração E sabe que eu tô indo embora E meus amigos Onde eu tava ficando doido Que eu tô solteiro E meus amigos Onde eu É pressão, é pressão Bora beber Eu tô solteiro E meus amigos Olha a chuva Que eu tô solteiro Vai, vai Só o que deu errado Deixa eu te contar E eu do cinema E meus amigos DJ Fábio Moral E Jacumar E pois é meu amigo É melhor mexer com o figado Quem tá solteiro Quem tá solteiro Vai cantar comigo E tem promoções Vai, ministro Eita, sem escutar Não é maravilhoso Estourou, 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 estourou Quem tá gostando Quem tá gostando dá um gritão Eeeeei Cheeeeega Atenção Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E grita Pã! Eu me bati com a novinha bonitinha e na-na E chega, chega pra cocheira, besta maga Chega, chega pra cocheira, besta maga Chega, olha você Eu me bati com a novinha bonitinha e na-na Pega o teu logo, seu nome Ela disse vem pra maga Fiquei logo assanhado pensando que é brincadeira Quando ela mora, ela disse na cocheira Chamei lá pro hotel, ela disse o seguinte E a minha cocheira é melhor Fiz um convite Só quem é de alandra Joga a mão pra cima Quem é de alandra E grita chega, 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 chega Chega, chega pra cocheira, besta maga Chega, chega pra cocheira E chega pra cocheira, besta maga Já tá certo aí Chega, chega pra cocheira O som dos paredões E a tua de farra ao vivo Em nome da Estrela, moçóis E seu nome da Estrela, seu nome Eu me bati com a novinha bonitinha e na-na E chega, chega pra cocheira, besta maga Chega, chega pra cocheira, besta maga Chega, chega pra cocheira, besta maga É, tadinha, solta aí Eu me bati com a novinha bonitinha e na-na Pegotei logo o seu nome, ela disse besta maga Fiquei logo assanhado Pensando que é brincadeira Aqui é pegada de verdade, ó Ela disse o seguinte E a minha cocheira é melhor do que suíte E a minha cocheira tá aí Mas eu... Chega, 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 chega Já tinha na bateira, já tinha E chega pra cocheira, besta maga Chega, chega pra cocheira, besta maga A quem é gozado, a quem é gozado Chega, chega, chega pra cocheira, besta maga Chega, chega pra cocheira Chega, bebê E a clã de farra, o bimbo e a iranga Eu tô chegando devagarzinho, cê doidinho Chega, com ele 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 Que gostou dá um gritão Vai Bora, vai Bora, vai Atenção, os vaqueiros ali, plantão, vai Bora, suora É pá, é praxe É pá, separa Zé ligado É só de farral e o homem era Putamos pra foder no paredão E quando eu entro na picha Com o gato tremendo o prédio Cavalo, pato de mim Solzando a caminhonete Tempos com a mulher Cachaça da canela E pro meu caminhão Eu arracho a nas metas Fazer amor com ela Fazer amor com ela E pro meu caminhão Eu arracho a nas metas Fazer amor com ela Fazer amor com ela E o batisteira grita Vem que o boi tá na cancela Arreira, meu cavalo Tá ligado E meu cavalo é de lucapa louca Tocinho, abril É pá, é praxe Sabaí, o livro Quando abre É pá, separa É pá Tá ligado E meu cavalo é Tocinho, abril É pá, é praxe Sabaí, o livro Quando abre É pá, é praxe É pá, separa Tá ligado Choo É pá, é praxe 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 O Red Bull e o Unicão no Íhnon de Pás Senta aqui, senta aqui No colinho de banhe Oi no colinho de banhe Oi, senta aqui, senta aqui Colinho de banhe Senta aqui Fábio mora em Jacuba, né, você não diz Fábio É parro, porra E essa parede, ela tá de cem Descentei o camarada, escolhi meu Eu vou sair Liguei para a chaca, liguei para a dança Me dei para a sua Vem para o Red Bull e o Liceu de Odefá Senta aqui, senta aqui E aí, Zé? Senta aqui, tá legal, Zé? Tá ali, ó Ô, Sessó Ô, Sessó Ô, Sessó Ô, Sessó Senagui Oi, meu parioli Oi, Senagui, Senagui Parioli, mas Senagui, Senagui Tu pariu É o DJ Levy Valeu, DJ DJ Levy Fá que o DJ Levy Fá que o DJ Levy Isso é fá, isso é fá Vai, vai Amiga Só se for amiga Solteira amiga Só se for amiga Ela gosta muito de viagem Pode já ter que ir lá em vez Mas sempre quando chama um amigo Escuta que o seu namorado não diz Nunca foi por qualquer cobecinha E o coração dessa mina balança Mas se vê que não é culpa dela Se o beijo dela não for de aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas também não vai estar sozinha Porque toda hora tem sua morena E fazer ela de namorada Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Só quem tá solteiro joga a mão pra cima Amiga Amiga Só se for amiga Solteira é farra porra Só se for Não só sabe Mas ela rima Metalera Bora, Taicinho Filho Opinê Ela gosta muito Lá no photoshop Tu vai baixar o colchão Não vai estar sozinha Porque toda hora tem sua morena E fazer ela de namorada Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Quem tá solteiro vai cantar Amiga Parceira Só se for Só se for E o menino Não só sabe Suas loucuras Mas elas vivem com você Parceira Só se for Amiga Parceira Não só sabe Suas loucuras E tô de forma Viver em outra No meu Paraíba O Paraíba É diferente Quarta-feira Eu vou no Ceará A empresa sabe Eu e Maria Medaça Segundo E a rique Certo E a briga Segura Seu doidinho Faz juninho Gravações Cabaré Que eu não mando Eu fecho Mulher Que frescura Eu deixo Oh E hoje Eu tô Daquele jeito Cabaré Que eu não mando Eu fecho Mulher Que frescura Eu deixo Oh Quebra tudo Quebra tudo É muito Swing Jardim E hoje Eu tô E o Tony Farra Diverte Picanha tem que ser Na brasa O frango tem que ser No forno O café Tem que ser Quente O chá Tem que ser Morno E o homem Tem que ser Bom de cama Pra mulher Não fazer ele De corno Ega porra Vamos Simão É nosso Pai Cabaré Que eu não mando Eu fecho Mulher Que frescura Eu deixo Oh Valeu gente Obrigado gente Eita Você manda um sorrinho Eu vou mandando papo ré Vou mandando o arreio Cê tá livre e preto E você fala de amor Ou nós poemas ilízes Seguindo pra você E eu não tenho Eu vou mandando E você Fala com o Tô Mas você é gostomando Eu não tô nem aí pra você Já vou logo avisando Escuta o que eu vou te dizer Eu vou fazer uma perguntinha aqui Só quem tem um amigo corno Levanta a mão pra cima Quem tem um amigo corno aí Se esse amigo seu Que já levou chifre Tá do seu lado Se ele já levou chifre Ele estiver do seu lado Pegue no ombro dele Pegue só no ombro dele Pegue no ombro do seu amigo E diga assim Eita boi vem Eita boi vem Vai rocha aí Vai rocha aí Eita boi vem Arrumando Corpoção Céu tá logo Nesse jeito eu tenho aí Do jeito que eu sei Minha coisinha é gostosa Sou morro mas sou feliz E o cabareiro Cabareiro que eu não mando eu fecho Mulher que fez cura eu deixo E hoje eu tô daquilo E hoje eu tô daquilo E hoje eu tô daquilo E o cabareiro que eu não mando eu fecho Mulher que fez cura eu deixo E hoje eu tô Valeu Ayranta Obrigado gente Valeu meu prefeito Marcelo Rodrigues Meu vice Carlos Senna Queira abração Prefeitura Municipal De Ayranta Estourou Meu nome da Estrela Aprovações Tamo junto Misturado pai Valeu gente Obrigado 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 É nóis pai Oi Oi Negra me deixou Nudeio o meu comportamento Não ligo mais os pés em casa Não sei o que é buscar safadas Mas eu, por causa dela Eu aprendi a viver Por causa dela Eu aprendi a viver E hoje eu vou ligar pra ela Só pra agradecer Porque agora eu tô solteiro Caceiro e mulher Tô bebendo mais Eu já peguei a briga dela E ela ficou sabendo Tô bebendo mais E agora eu tô solteiro Caceiro e mulher Tô bebendo mais Eu já peguei Eu já peguei E agora eu tô solteiro Caceiro e mulher Tô bebendo mais Peguei você Meu prefeito Marcelo Rodrigues Tô bebendo mais E amando menos Já peguei a briga dela E ela ficou sabendo Tô bebendo mais E amando menos Amando muito menos Ela também é bagaceira Já foi o tempo que mulher ficava em casa de bobeira Ela também é bagaceira Bebe sábado e domingo E segunda a sexta-feira Ela também é bagaceira Já foi o tempo que mulher ficava em casa de bobeira Ela também é bagaceira Ela também é bagaceira Bebe sábado e domingo Segunda a sexta-feira Ela também A mulher também é bagaceira A mulher também é bagaceira Repertório novo do Tony Farra Simbora, Londra Machuca É Tony Farra Já foi o tempo que mulher ficava em casa de bobeira Ela também é bagaceira Ela também é bagaceira Bebe sábado e domingo E segunda a sexta-feira Ela também é bagaceira Olha o swing Acertei, acertei Vai, Mexico E dois tempos de hoje Não é como achar a voz Já nos dando E tá com tudo botando pressão E o otário Foi ficar se engabando Achando que a mulher ficou em casa com a doente E dois tempos de hoje Então é como o outro E tá com tudo Digo Maia, Produções Valeu Maia DJ Frank Sol, Sol J.R. Gravação A voz É grave E o boi Mal sabe Cadê a mulherada solteira aí? Já foi o tempo que mulher ficava em casa de bobeira Ela também é bagaceira Bebe sábado e domingo Segunda a sexta-feira Ela também Já foi o tempo que mulher ficava em casa de bobeira Ela também Hoje, segunda a sexta-feira Ela também é bagaceira Jotinha Jotinha De antes Também Meu Deus Jotinha 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 Mas tem noites que eu não durmo só por causa dela Se acorde sozinho, procuro por ela O que será que tá acontecendo com meu coração? E quando sai, sempre estou com ela E todo final de semana eu vejo o beijo dela Isso deve ser sintoma de paixão Mas quando estou com ela, eu fico leve e solto O meu mundo gira, gira, eu fico muito louco Sou o cara pra ela, o que ela deseja Trazendo pra minha bandeja Oh, agora eu tenho dona Oh, isso já tá virando zona Acabando a moto e tá sombando de corona Oh, agora eu tenho dona Vai, vai, a minha loura é a corona Busca essa farra, já tá virando zona Acabando a moto e tá sombando de corona Se a Tony farra, o bimbo é a lana E a minha loura é a corona E faz três noites que eu não durmo só por causa dela Se acorde sozinho, atenção sujão E aí, o que será? Cadê Tony? Cadê Tony? Cadê Tony? Sujão? Quando saio com os amigos, sempre estou com ela E todo final de semana eu vejo o beijo dela O quê? Já sei, isso deve ser sintoma de paixão Mas quando estou com ela Eu fico leve e solto O meu mundo gira, gira Eu fico muito louco Sou o cara pra ela Joga a mão pra cima Que tá tomando cerveja Oh, agora eu tenho dona Oh, a minha loura é a corona Oh, isso já tá virando zona Acaba não Que eu tô Oh, agora eu tenho dona A minha loura é a corona Oh, isso já tá virando zona Acaba não, mudou e traz um balinho de corona Oh, agora eu tenho dona Baixinho, baixinho, baixinho E baixinho, e baixinho Galera Essa aqui é a minha música de trabalho O nome da música é minha loura é a corona, beleza? Agora pra ficar bonito Vou fazer um vídeo agora postado no Instagram Pra divulgar essa cidade maravilhosa Divulgar um pouquinho esse povo maravilhoso daqui da Helena Que é uma satisfação imensa Agora é o seguinte Pra esse vídeo ficar bonito Eu quero ver todo mundo levantando as duas mãozinhas Pra cima Só quem tá solteiro Levanta as duas mãozinhas pra cima E balança pra lá e pra cá Balança pra lá e pra cá Assim Eu disse Oh, agora eu tenho dona A minha loura é a corona Oh, isso já tá virando zona Acaba não, mudou e traz um balinho de jantinha Oh, agora eu tenho dona Da linho de jantinha na batela Oh, isso já tá virando zona Acaba não, mudou e traz um balinho de corona Eu vou até gravar um vídeo com a galera agora Diretamente de Ailandra E aí galera Olha essa galera Vamos cantar Só vocês, só vocês Vai Agora eu quero ver Todo mundo doido Todo mundo doido Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar E aí? Só o que deu errado Deixa eu te contar E eu do cinema E meus amigos Eu tô amando sorvete E pois é meu amigo É melhor mexer com o figado Do que com o coração E sabe que eu tô aí Bora E meus amigos Eu tava ficando doido Que eu tô solteiro E meus amigos Eu odeio É pressão, é pressão Bora beber Eu tô solteiro E meus amigos Olha a chuva Que eu tô solteiro E meus amigos Eu odeio O swing É swing Bora beber E se é uma promoção E se é uma da estrela Menino É É sim Já tinha nada Você Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Vai Só o que deu errado Deixa eu te contar E eu do cinema E meus amigos DJ Fábio Morado E Jacumar E seu amigo E pois é meu amigo É melhor mexer com o figado Quem tá solteiro Vai cantar comigo E meus amigos Solteiros Simbora galera Que eu tô solteiro Estourou, 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 estourou Quem tá gostando dá um gritão É Chega Atenção Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E grita Pum 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 Torou Chabalhinho É o tabacatinho É Vá Tony Eu me bati com a novinha Bonitinha e danada E chega Chega pra cocheira Besta maga Chega E chega pra cocheira Besta maga Chega Bora você Eu me bati com a novinha Bonitinha e danada Preguntei logo o seu nome Ela disse Besta maga Fiquei logo assanhado Pensando que é brincadeira Quando ela mora Ela disse Besta maga Chamei lá pro motel Ela disse E o seguinte E a minha cocheira É melhor Fiz um convite Só quem é de alandra Joga a mão pra cima Quem é de alandra E grita Chega 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 pra cocheira Besta maga Chega E chega pra cocheira Bora aqui E chega pra cocheira Besta maga Já tá certo aí Chega 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 pra cocheira O som dos paredões É clara de farra ao vivo Em nome da Estrela Moçãs E ser a banda da Estrela Seu Luiz Eu me bati com a novinha Bonitinha e danada E chega Chega pra cocheira Besta maga Chega pra cocheira E chega Chega pra cocheira Besta maga Chega Chega pra cocheira Besta maga É clara de farra ao vivo Eu me bati com a novinha Bonitinha e danada Pego Dei logo Seu nome Ela disse Besta maga Fiquei logo assanhando Pensando Que é brincadeira Aqui é pegada De verdade Ela disse O seguinte E a minha cocheira É melhor Do que suíte De Oliveira Tá aí Mas eu Chega 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 Jatinha na boteira Jatinha E chega Pra cocheira Besta maga Chega Chega Pra cocheira Besta maga Aqui é gozado Aqui é gozado Eu digo Chega Chega Pra cocheira Besta maga Chega Chega Pra cocheira Chega Chega Bebê Eu tô chegando Devagarzinho Cê doido Que gostou Dá um gritão Vai Bora vai Bora vai E quando eu Entrou na pista O gado Temer no brete Cabaram Pato de mim São só na caminhonete Tempos com a mulher Cachaça da canela E pro meu caminhão Eu arraço a nós Fazer amor com ela Fazer amor com ela E pro meu caminhão Eu arraço a nós Fazer amor com ela Fazer amor com ela E o bote E o livro Quando abre É pá Cê para É pá Tá ligado E viu que eu rio Tocinho Abril É pá É praxe E sabe aí O livro Quando abre É pá É praxe É pá Cê para Tá ligado Chum Esse é o menino Onde vem ela Na paraíba Cê torna e farra Alguém No seu doido E quando o vento Na picha É vulgado Entre mim No prédio Cavalo Partou de mim Sou só na caminhão Dei buscar uma mulher Cachaça da canela E o clima E grita Vem que o boi Tá na cancela Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela E o parceiro A grita Vem que o boi Tá na cancela Arreia Meu cavalo Tá ligado E meu cavalo Estira o capa louco Abril É pá É prancha É ligado Saba que é o livro Quando abre É pá É prancha É ligado E meu cavalo Estira o capa louco Zé, hoje o microfone Tá fazendo o peito lá não Zé É pá É ligado É isso, tá ligado O peito É isso, tá ligado É isso, tá ligado Hoje eu vou pagar de doido E doem balão desse trem Quando eu falar eaê Você diz eaê também Eaê 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 E essa é a nova onda Que a galera vai dançar E sem ligar nesse refrão Eu quero ver a moça Eaê 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 É o menino do interior Essa calça de viada Bora garotão Eaê Quem gostou Dá uma vaia no cantor Ui 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 É Segunda-feira é sempre complicado Sempre que Páscoa Eu lembro de você E a semana inteira Não tem bebedeira Não saiu de casa esperando Pois você sabe que não Que não vai voltar Mas a semana passou FDS chegou FDS quer dizer Fim Saudade de chamar ou bebê Vou parrar e esquecer Vou curtir Feliz dia do solteiro Pra mim FDS quer dizer Fim Saudade de você Saudade de chamar ou bebê Fofado Esquecer Vou curtir Feliz dia do solteiro Pra mim FDS quer dizer Segunda-feira é sempre complicado Na sua casa do caminho Do trabalho Sempre que Páscoa Eu lembro de você E a semana inteira Não vai voltar Mas a semana passou FDS Quem tá solteiro Joga a mão pra cima FDS quer dizer Vou beber Vou parrar e esquecer Vou curtir Feliz dia do solteiro Pra mim Que pire Que pire Se quer dizer Feliz dia do solteiro Saudade de chamar ou bebê Te esquecer Vou curtir Feliz dia do solteiro Fim Da saudade de chamar ou bebê Vou parrar e esquecer Vou curtir Feliz dia do solteiro Segunda-feira é sempre complicado Quem sabe que eu tô aí, mas eu Vai se preparando que eu não vou ter paciência Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de outras loucas por aí No papo de cerveja Ofereceu aquela moça Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo Mas se você soubesse o que realmente me interessa Quer saber se você faz amor comigo Como eu faço com ele Se quando beija, morde a boca dele Vai lá, mexeira, não ouvi A mão faz comigo É tudo o que eu preciso É saber se você faz amor comigo Se quando beija, morde a boca dele Vai lá, mexeira, não ouvi Como eu faço com ele É tudo o que eu preciso É saber se você faz amor comigo Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que aprendeu Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de outras loucas por aí No papo de cerveja No papo de cerveja Com delicadeza Ofereceu aquela moça Perdão, perdão Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo Me leva na conversa Assim você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Calma paz com ele Se quando beija, morde a boca dele Vai lá, mexeira, não ouvi E como faz comigo É tudo o que eu preciso Saber se você faz amor comigo Calma paz com ele Se quando beija, morde a boca dele Vai lá, mexeira, não ouvi Calma paz com ele É tudo o que eu preciso Se você faz amor comigo Se você faz amor, se você faz amor Se bora, Pineiro! Para, meu safoneiro, bota a safona pra falar essa letícia, né? De amazã? Se bora, se bora, se bora Cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Bateiro sem cavalo, não derruba amor no chão Eu sei, você não vai ganhar Chama da esponha, vai querer Em nome da estrela, pra noção É Tony Forra, vivo E começou a vaquejade e a galera acompanhou E já é quase madrugada, ainda não fiquei coitado Só pensando em te ver Eu até levei que eu sasse quase toda mulherada Só pulei no vapor Hoje aqui nada deu certo, mas eu que levei ao zero Oh, logo tô quem falou Oh, 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 oh Quem sabe que eu tava em meu povo? Oh, 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 oh Aqui é forró, aqui é forró, forró de vaguejado E começou a vaguejade e a galera acompanha Bora nascer, monta que seja oficial Já é que nós não precisamos, nós que manda É o Tunho E eu até lembro engraçado e quase toda mulherada Pra morrer no vapor J.C.E. hoje tá amarrado J.C.E. hoje tá solteiro, é velho 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 Eu sem você não, Naga! Jotinha na batalha! Meu prefeito Marcelo Rodrigues! Ui! Jotinha! É por isso que eu digo A verdade dói A ilusão machuca Beste é um homem que troca a sua princesa por uma puta Relaxa aí, vai! Sertor de farra, vivia aí, lembra? E a gente briga e separa A gente separa e volta Eu que apoiava a chora Sempre rolou o adé E falando da minha vida Gente sem era de beira Mas eu não vivo sem você Ela me conheceu, cachorro Primeiro show em Irlanda desse jeito Ela me conheceu, cachorro Que se ama aí Mas eu aponta, ela perdou Oh, canela grossa A carne é por dentro do osso Eu sou o agro mundo Já tinha na batalha, já tinha na batalha Já tinha na batalha Gente sem era de beira Gente sem era de beira Mas eu não vivo sem você Ela me conheceu, cachorro Se a paixão não morre é assim Mas eu não vivo sem você Ela me conheceu, cachorro Se a paixão não morre é assim Mas eu aponta, ela perdou Eu vou pegar Essa história, ela é a dama Mas eu aponta, ela perdou Eu vou pegar Todo mundo Essa história, ela é a dama E eu sou Eu sou o grande vagabundo E eu cheio de brinco sempre para A gente separa e volta Eu levo tapa na cara Eu guia, banho, rachona Sempre rola uma dama Falando da minha vida Gente sem era de beira Mas eu não vivo sem você Ela me conheceu, cachorro Se a paixão não morre é assim Mas eu não vivo sem você Se eu não vivo sem Ela me conheceu Quem sabe aí? Mas eu aponta Eu vou pegando Todo mundo Essa história, a rocha, rocha Vai A rocha que a negou na rocha Essa história, ela é a dama Eu sou o vagabundo Muito bem Vamos embora, meu povo Simbora, meu povo De quatro e quinze Vem falar comigo Diz que eu tô sumindo Eu respondi, pois é Aqui tá tudo bem Tô do mesmo jeito Com os mesmos defeitos A diferença que alguém Mas que bom que você perguntou Só demorou um pouco Pra me procurar Eu já sabia que seu lance ia acabar O que começa errado Nunca vai durar Durar Olha o que você fez Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Se foi, tomou Porque não quis continuar Se lascou, não foi? A mulher pegou o WhatsApp A velha, não foi? Se foi, tomou Porque não quis continuar Mas tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou Desligar Você toma em forma E o veneno é na Paraíba Diz que eu tô sumindo Eu respondi, pois é Aqui tá tudo bem Tô do mesmo jeito Minhação de fim E a diferença Mas que bom que você perguntou Só demorou um pouco Pra me procurar Eu já sabia que seu lance ia acabar O que começa Quem tá apaixonado Joga a mão pra cima Olha o que você fez Você me liga Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Nunca deu certo ou dividir Tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou Meu prefeito Marcelo Rodrigues Prefeitura Municipal de Aliança Vai, vai, vai Chefe é chefe, né pai? Parabéns Ele gosta, ele gosta, ele gosta Vai, baixinho aí, vai Comentou com as novinhas Que Toninho é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Quando me vê na rua As novinhas vem tudo atrás Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? É o suívio do negu É o suívio do negu Já tinha Comentou com as novinhas Que Toninho é bom demais Comentou com as novinhas Que Toninho é bom Cadê sujão, hein? É bom demais É bom demais Quando me vê na rua As novinhas vem tudo atrás Elas gritam Elas gritam Quando me vê na rua As novinhas Quando me vê na rua De morar Com as novinhas Que Toninho é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Quando me vê na rua As novinhas vem tudo atrás Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Comentou com as novinhas Que Toninho é bom demais É bom, hein? É, não é? É, sim Olha, velho É que você é só mafiado É, tô de farra Vivo em Irlanda Simbora! Segura aí, Doninho Comentou com as novinhas Que Toninho é bom demais Comentou com as amigas Que Toninho é bom demais É bom demais Quando me vê na rua As novinhas vem tudo atrás Elas gritam Quando me vê na rua As novinhas vem tudo atrás Elas gritam Elas gritam Ui, ai! Quando me vê na rua As novinhas vem tudo atrás Comentou com as amigas Que o chefe é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Quando me vê na rua As novinhas vem tudo atrás Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Os caçafas Mão demais Estou E chefe é chefe, né pai? Chegou? Chegou? As novinhas vem tudo atrás Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? É suíne É suíne É suíne Hoje eu tô com a insônia da molesta Hoje é aqui, hoje, viu? Vai! Simbora aí, galera, vai! Perdi o sono outra vez E já são duas da manhã E eu tô aqui Com outra garrafa de vodka Eu sou mais um maluqueiro Da quebrada Que tá virado Depois das horas Já não pensa mais em nada Só quer viver Que a vida é única É única Esse meu desfrazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz querer viver É o que me faz querer viver Que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem E vem Que eu sou viva as plagações Que nós tá roeiro Deixa o sol bater, neném Até a polícia chegar Se perder pra baixar, vamos pra outro E solta esse cabelo e vem Que eu sou viva as plagações Que nós tá roeiro Até a polícia chegar Se perder pra baixar, vamos pra outro Lugar Se perder pra baixar, vamos pra outro Lugar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh É o menino interior É o menino interior Já são duas da manhã e eu tô aqui Eu tô em Ailandra, muito louco meu irmão Sou mais um manoqueiro da quebrada Que tá mirado desde outras madrugadas Depois das ondas já não pensa mais em nada Só quer viver Esse meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz querer viver É o que me faz querer viver Que tudo é passageiro Joga a mão pra cima e vem Hoje eu vi meus bagaçados nessa porra Que nós tá roendo Vejo o som aqui no Enem Até a polícia chegar Se pedir pra baixar, vamos pra outro Só quer viver Se pedir pra baixar, vamos pra outro lugar Se pedir pra baixar, vamos pra outro lugar Jatinha na batera Agora eu tô bebendo mais e amando menos, viu? E amar tá foda Depois que ela me deixou Onde é o meu comportamento Não liga mais e amando menos, não liga Não liga mais os pés em casa Não sei o que é sofrimento Por causa dela Por causa dela Eu comecei a beber Por causa dela Eu aprendi a beber Eu aprendi a beber Eu aprender o que eu Eu aprendi a beber Eu aprendi a beber Eu aprendi a beber